Bom cara, é, hoje a gente tá aqui pra tá reagindo a um vídeo aqui no Bloxfruits Pra tá reagindo a um vídeo de veras curioso Então bom, esse é literalmente o vídeo de hoje, como vocês leu no título e tudo mais, eu já apresentei aqui A gente vai tá reagindo aqui a um vídeo bem estranhinho, mas tudo bem A gente vai tá reagindo ao vídeo aqui do Maninho E é isso, eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo React, eu estou voltando a trazer, eu já tinha, mano, fazia isso aí faz muito tempo Daí eu fiz um, acho que foi na semana passada E eu vi que vocês curtiram mais ou menos o resultado Então bom, a gente tá aqui pra trazer outro e tá vendo aí o que vocês acham Então se vocês gostam, já sabem e querem que eu trague mais Obviamente vai apoiar com o seu like e um comentário, não custa nada Além disso, minha roupa, essa aí que eu tô usando exatamente E entre outras, tá lá na minha roupa, na minha roupa, olha essa ideia Tipo, é bem difícil, né, tá na minha roupa, né, mano, doeira Enfim, tá lá no meu grupo do Roblox, então você pode tá adquirindo e me ajudando, entendeu Você consegue tá comprando e tá ficando no estilo e me ajuda aí demais Então bom, se você quiser fazer isso, você é boa E meu grupo do Discord também tem na descrição Tinha um server VIP pra vocês estarem colando Então, mano, só passa aí nessas redes sociais também Então, já sabe, né Enfim, é nóis, bora começar direto pro vídeo Porque o vídeo de hoje, cara, é, faz um tempo que eu vi isso aqui Só o vídeo assim, a previewzinha assim E eu fiquei curioso, então bora Seguinte, primeiramente eu tenho que dizer algumas coisas óbvias Rapaziada, a gente vai tá redondendo aqui o vídeo do mano Literalmente, do maninho Aqui, a tá pegando uma raça V4 Eu não sei qual que é a que ele vai tá exportando o vídeo Sozinho, do que eu entendi Porque, acho que se você tá com um script, acho que não vai perder alguém Não sei, não sei se o script é tão potente de fazer isso Mas, além disso tudo, é com o script Obviamente, o fato mais importante É por isso que eu tô reagindo Eu não ia tá reagindo a um vídeo aqui de um cara Tá exportando a raça V4, né Porque a gente já sabe Então, bom, a gente vai tá reagindo a esse aí Que é o verdadeiro motivo do react Então, a gente vai tá vendo aqui Como que foi E tá entendendo aí como que o script funciona Né, na raça V4 aí pra você tá pegando, né A gente vai tá entendendo aqui um pouquinho aqui Do caso, fechou? Então, a gente vai tá dando aquela analisada, né, rapaziada Então, é basicamente isso Pode passar agora a transição, né Tô zoando, não é só pra enrolar Não gosto de enrolar vídeo Mas, é porque eu gosto de fazer o vídeo mais bem feito aqui pra você Então, bom Pode passar a transição aí Bora aqui direto pro Google Pode ir pá, véi Tamo aqui no canal do mano aqui, ó Literalmente igual eu falei, maninho Cara, esse é o vídeo aqui do mano Pegando a raça V4 Com o script No bloco fruta, mano Já tá vendo esse vídeo aqui E, sinceramente, a gente não vai ver tudo, né Até tô espirrando aqui Mas a gente não vai tá rendendo aqui tudo, não Mas, aqui, ó O script que ele tá usando, ó Eu vou desativar o som Ó, o script dele aí é esse aí É o O Thunder Z Blocks Fruits Hub 2, né Enfim, ele tá gravando dia 13 de janeiro Então, faz tempo, né É, um dia depois ele postou o vídeo, né Enfim, ele tá mostrando o auto-farm E a gente não quer ver o auto-farm, né A gente quer ver ele pegando aí a raça Primeiro, ele tá fazendo as coisinhas básicas, né As coisas iniciais aí, aliás, da raça V4 Que é você falar com os NPCs Fazer aquela baboseira Que é bem simples, aliás, né Você falar com os NPCs Bem simples mesmo Ele vai voando, ó Voando é difícil, né Ele vai voando E fechou Vamos... Ah, ele vai ter que concluir isso aí, tá Vamos dar uma pulada aqui Porque eu não tô afim de ficar vendo o vídeo por completo Mas, tá Ele tá mostrando de novo esse bagulho Aqui, ó Da hora Calma Quero até ouvir o que ele tá falando Inclusive, na real Além disso tudo Ele tá ensinando a você fazer também Se você estiver usando o script dele Porque eu acho que ele deixou o bagulho Então, se vocês quiserem fazer isso aí Eu não vou fazer, obviamente Mas, se vocês quiserem fazer Vocês podem estar fazendo aí Igual, tá aí o link, né Aqui, ó O link do script Eu acredito que seja É, ó O script E é isso Então, se vocês quiserem fazer Pode fazer Enfim Beleza Eu tô falando da Mirage Eu ativo Ah, ele vai deixar pra procurar A Mirage Ô, louco Ô, louco, mano Que bagulho roubado Vocês tão vendo isso? Tipo, é que vocês não tão vendo Mas, tipo Vocês já viram na tela, né Fica, tipo O bagulho tá caçando automaticamente Aí falou que não foi encontrada E ele vai ficar fazendo isso, mano Até aparecer É, ó Aqui, ó Aqui, ó Ele falou que ele tem que colocar Grande arma, né Ô, louco, mano Ô, louco, mano Que bagulho quebrado Tá, daí fechou ele Aparentemente tem como Você fazer isso Pelo que ele falou no vídeo Vocês obviamente Não estão ouvindo Infelizmente Mas, no geral Ele falou que, tipo Você deixa caçando Daquele jeito Igual vocês viram que Apareceu as mensagenzinhas E uma hora Você vai dar teletransporte Só que, obviamente É interessante você tá no PC, né Pra você tá fazendo Bagulhinho e tá pegando A gearzinha lá Então, porque senão Você vai só achar a Mirage E é isso Então não tem muita graça, né Mas, enfim Interessante Eu não sabia disso Aliás, eu nem sabia Que o script era tão potente assim Meu Deus do céu O bagulho literalmente Achou a Mirage Né Ele não sei se ele pegou Exatamente quando A gearzinha dele Com a Mirage, né Mas, tipo Com a Mirage não Com o script Mas, cara De qualquer forma É bem quebrado Só de ter essa opção, mano Mas, enfim Vamos ver Tá, daí ele falou Que era pra você vir Aí na grande árvore Subir lá Pá Ele falou que é fácil Mais ou menos Pegar com o bagulho Que é tranquilo pegar Daí abaixa a alavanca Tranquilo Aqui no canal Explicando como conseguir Granagem Como puxar a alavanca E tudo mais E aqui é o puzzle Obviamente Você não vai conseguir Sozinho o puzzle Aqui, obviamente Você vai conseguir Com amigos Somente com amigos Então, não importa Se você tem script Isso facilitou muito Tá, ele falou que Tipo Nessa parte aqui Realmente Não tem como Você fazer Com script apenas Tu tem que chamar Sei lá Pelo menos Os dois otários E é isso Tá ligado Chamamos os dois otários Mas se tu consegue Completar com script Eu acho Pelo que ele falou Pelo que eu entendi Do que ele falou Tipo O script vai matar O NPC Mas daí Você vai ter que matar Os caras Né Mas tipo Nesses script aí Tipo Que os caras usam Tem um monte de bobo de PVP Então tipo Vamos supor que você Chame um Um brother aleatório Cara Você mata de qualquer jeito Que você consegue Burlar um monte de coisa lá Então Quebrado Quebrado Nossa Não tem que ter Todas as V3 Não mano Tá chapando Só tem que ter O que você quer Tipo Ele falou que Você tem que ter No mínimo Pegada Baixa da alavanca Que eu concordo Realmente tem que fazer Senão é impossível Você pegar a raça V4 E tem que ter Todas as V3 Não Não é bem assim Você tem que ter Só a V3 Que tu quer despertar Pô Bem patético Isso aqui Falando Tá Daí ele tá explicando As missões da V3 Que eu não quero saber A gente todo mundo já sabe Aliás Ahm É É Mas de qualquer jeito Tipo Ele tá falando Dos amigos dele Tipo De você Falar pros seus amigos E você matar eles Mas mano É Pô É fácil Você chama qualquer Altário Você ativa os bagulho De Esse PVP Mano Tu Tu arregaça o cara Tá ligado Tu consegue Mexer muita coisa Nesse bagulho Mano Cadê Eu vou voltar aqui Só pra vocês verem Na parte do script Acho que é aqui Aqui Ó Ó Vamos lá General Que é tipo tudo Player Itens Word E o UI Eu não sei se ele mostra Por completo Aqui ó Ó Dá pra gente ter uma leve noção Ó Calma Vamos ver ele Vai abrir Ó Beleza Ele tá ali ó Double quest Auto farm Daí auto Pra rage Rage Tá C2 C3 Próximo das ilhas É Bagulho de drop Como dá pra ver ali Hack color Itens drop Miscou alguma coisa Ali mano Caraca Apareceu muito rápido Vê Calma Eu vou tentar Tipo pausar Calma Agora Ó Player ability Habilidade infinita Observação de haki Range maior Eu acredito Soru Igepo E energia Infinita Você consegue andar na água também Se você é na mink Dá TP em player Matar tal player Cara Cês tão vendo Ó Bawid Bounty Auto me lead Ponto ali Iron gun Iron skill Mano Fov size Enable fov Mano Tipo Ó Ali tem mais coisa até Mas Deu pra ter uma noção Aí ó Ah não Isso aí não tem nada a ver Mas tipo Mano Deu pra ter uma noção Enfim Vamos voltar pro bloco Acho que a gente já vai comentar isso aqui Tipo Realmente de fato Se você usa script Pra pegar a raça v4 Você não tem muito um desafio O maior desafio Que é o tempo Aliás É você literalmente Esperando ele achar Me rage Tipo Que não é demorado muito não Sendo sincero Imagina Principalmente com esse script Tipo Normalmente já não é tão demorado O problema é que vai ter que estar de lua cheia Então Isso aí que dá uma bad Mas tipo É fácil É fácil Cara Nossa Tipo Como eu disse já Tipo Em outros vídeos Pra pegar a raça v4 A raça v4 Ela não é um bagulho difícil Ela é apenas um bagulho chato Você tem que dedicar muito tempo ali E você pega bem tranquilo Agora mano Num bagulho que você nem precisa se dedicar É literalmente você só ficar olhando Supervisionando Se o bagulho tá sendo feito na moral Mano Cara Quem não pegar isso aí com esse bagulho Tá brincando no bagulho Tá ligado É muito Mas muito fácil Cara Cara Se todo mundo usasse assim Mano Que isso É brincadeira Se na minha época Se na época que eu peguei e despertei a minha f4 Com esse bagulho de auto me rage Nossa senhora Eu tinha despertado no mesmo dia Porque eu demorei Eu abaixei a alavanca Daí depois de acho que 3, 2 dias Sei lá porém E eu consegui Achar uma rapaziada certa Pra me ajudar Achar a minha rage novamente Porque a outra rapaziada Tinha desistido Sim Teve desistência Então mano Não é fácil assim não Mas com o script Tudo fica né Fazer o que Enfim Espero que vocês não taquem hate No maninho aí Né Porque Nada demais até Porque ele não atrapalhou ninguém Não ficou dando I am bot em alguém Tipo Não ficou atrapalhando De certa forma Só mostrou aí a forma Então usa quem quer né Mas enfim É isso Não tem muito o que eu falar Esse é o vídeo hoje Realmente A minha opinião é essa É easy até demais Se você pegar com o bagulho Mas bom Esse é o vídeo hoje Lembrando Minhas redes sociais Estão na descrição Junto com o meu grupo Do Roblox E do Discord Na descrição Fechou? Então você já sabe Vai passar aí nesses grupos E deixar o like Enfim Fui